Música Hey censuradas! Estamos no nosso terceiro dia de deserto E o passeio de hoje é um dos mais clássicos aqui do Atacama Que se chama Vale de la Luna Ou Vale da Lua E é um espaço gigante Formado por pedras, dunas, sal, muito sal E minas desativadas Então aqui a gente está na nossa primeira parada Que são as Três Marias Aquelas esculturas ali atrás Que foram feitas pela natureza mesmo Pelo vento e a erosão da terra E agora a gente vai ver outros pontos ainda hoje Nesse mesmo local Outro passeio clássico também Que parece muito com esse Então por isso a gente não optou por fazer É o Vale de la Muerte Que também é formado por pedras É uma paisagem parecida com essa E um ponto interessante daqui É que por mais que vocês estejam vendo tudo inóspito Inclusive por isso que se chama Vale de la Luna Porque não tem vida aqui E parece que é outro planeta Ou mesmo a Lua A própria superfície da Lua Mas antes Por incrível que pareça Era tudo mar Isso aqui era tudo mar E isso aqui era o fundo mar Agora é assim Tchau 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 Bom, agora nós chegamos em uma das formações Mais marcantes do vale Que está aqui bem atrás de mim E se chama o anfiteatro Ela se formou quando a placa tectônica subiu E uma coisa que eu ainda não falei pra vocês É que esse é um dos passeios mais baratos E mais rápidos Ele custa 3 mil pesos Que é cerca de 16 reais E fica só a 20 quilômetros de São Pedro Então é bem fácil de você fazer Agora vamos pro próximo ponto Tchau Bom gente, o nosso passeio de hoje vai terminar por aqui Tô com o Atlante Próxima vai dar um pouco Dá pra assistir um monte de sol de lá também Mas a gente veio aqui E apesar de ser deserto E o dia ter feito muito calor A gente tem que trazer o casaco Porque agora no entardecer A temperatura cai de mais de 30 Pra tipo 5 graus Então fica bastante frio Eu não sei se vocês perceberam Mas nas imagens que vocês percebem Dá pra fazer esse encontro lá É isso pra quem anda fazendo esse que bola E lá também tem umas cavernas Pra você ver Como eu falei do início Essa é uma das atrações mais visitadas do Atacama E você vê formações milenares E encontra inclusive Vários cristais de sal no meio do caminho E se vocês forem fazer esse passeio Saibam que cansa muito A gente fica muito cansada Tem muita coisa de pôr A gente fica muito perante De sombra E você precisa levar álcool A gente fica super porque A gente tá muito bem a areia no olho Mesmo com óculos quentos no olho A areia Tem que se proteger, gente É muito complicado Tem que levar boné Tem que... Passar muito protetor Beber muita água Foi o primeiro dia que a nossa água De 3 litros acabou Então se protejam Mas conheçam